Este rapaz é preso da Polinter, da delegacia da Polinter, saindo aqui do Instituto Médico Legal. O senhor mereceu um favor do senhor? O senhor confirma com a gente a versão da polícia? O senhor é ladrão de carro? Ladrão de carro o quê? Eu sou ladrão de carro não. Você tá na Polinter, rapaz, a Polinter trata questões relacionadas a roubo de automóveis, é isso mesmo? Não é isso, não é isso não? O senhor é natural de onde? Sou de União. Mas qual é a bronca que o senhor tá respondendo? Oi? Qual é o crime que o senhor tá respondendo? Mas tô me acusando de roubo de moto aí, mas não tô nada a ver disso não. O senhor não pertence à quadrilha de ladrão de moto? O senhor já tem anotação na polícia? Não, não, senhor. O senhor tem família, esposas, filhos? Eu acho que só tinha namorado, acho que depois disso aí ela não me quer mais não. Porque aí sujou, né? É. Você vive do crime, vivia de crimes ou não? Rapaz, eu sou cidadão, não sou disso não. Como é o teu nome completo? Rapaz, Francisco Vidal Neto. Hã? Apelido? Não tem apelido não, eu tenho apelido é macaco. Lá em... Lá em União mesmo que você mora? Hein? Tá aí, tá aí o rapaz Francisco. Vai agora, não é se agasalhar aqui no carro da bolacha, no carro, no táxi da polícia. E os meninos da delegacia da Paulinho estão fazendo a condução do mesmo. Valeu, meu amigo velho. Boa sorte. Ouça a pressão, Padraújo. Em cima do lance para a grandona, com imagens do Cameraman Bob Júnior para a rede Meio Norte. Bom, tchau. Bom, tchau. Bom, tchau. Obrigado.